A culpa não é deles, cara. A culpa são dos dirigentes, né? Ah, porque alguém contratou esse cara. Se ele falou e acreditaram, ou ele tem um bom papo, ou ele tem um ótimo empresário, né? Uma pessoa que, por exemplo, lida com coisas erradas, ela pode até ter uma sensação de plenitude num determinado momento, mas depois isso acaba tendo um preço a ser cobrado. Olha, a gente vê alguns por aí, né? Eu sou do Rio, você vê alguns de São Paulo também. É complicado, né? No Rio, a gente, principalmente ele, que ele é Flamengo, eu sou Fluminense, ele tá muito decepcionado com o Flamengo, né? Porque teve jogadores como o Ronaldinho, que tá com esse problema com o Flamengo, agora que saiu, foi Adriano também, né? Adriano, Adriano também, eu citei São Paulo também, tá pensando no Adriano, né? Aqueles feios feios lá, eu no Rio e aqui, né? Hoje em dia tem vários jogadores aí que enganam. Você quer ver o nome de um que tá enganando aí? O que tá enganando aí?